Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza? Pra gente tá podendo chegar em 100 mil inscritos, então já se inscreve aí, tá bom? E deixa seu like, pois a meta de like pra esse vídeo aqui é de 4 mil likes. Por que eu estou pedindo 4 mil likes? Porque hoje eu vou mostrar pra vocês uma ou até duas formas de como ganhar Robux aí, né? Grátis, com o seu jogo do Roblox. Pode ser um jogo simples, básico, ou pode ser um jogo bom, avançado, um jogo top aí, cheio de script, cheio de coisa nele, né? Então, vamos lá, pode ser jogo qualquer coisa. Você fala, ah, mas meu jogo é pequeno, é um hobby que só tem, vamos dizer assim, é pequeno o hobby pequeno. Mas se mesmo serve, galera, qualquer jogo, qualquer jogo mesmo, tá bom? E eu vou estar assinando vocês, então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de tudo aí que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Primeiramente, eu vou mostrar o primeiro passo que eu tô querendo focar no primeiro passo, tá bom? E depois eu vou mostrar os outros pra você, tá bom? Então, vamos lá. Já peguei aqui o vídeo mais recente aí do canal, que foi Gerador de Robux Grátis no Roblox Funciona? Vocês podem estar vendo aí, galera, no canal, esse vídeo, beleza? Eu vou estar sorteando aqui a primeira pessoa, que foi a Maluzica. E ela falou, me dá Robux, por favor, e agora você tá ganhando Robux aí? 50 Robux para a Malu... Malu o quê? Maluzica. É, a Malu é Zica, vai, galera, vai brincando com ela. Vamos ver aqui, 50 Robux... Ih, não tá no grupo. Nossa, como você fez uma carada dessa? Não esqueça, não esqueça. Pra você que é novo aí no canal e não sabe como é que ganha Robux, tem 4 passos. Primeiro, você tem que estar inscrito no canal, deixa seu like aí no vídeo, tá bom? Depois você comenta seu nome de usuário e entra no grupo Apocs YouTube, que vai estar aí na descrição. 50 Robux pro cara aqui, isso aí, 50 Robux por Roderick415. Like no vídeo, isso aí, like no vídeo. X-Vine Extreme X, ganhou aqui 50 Robux. E eu estou falando como se estivesse no bingo. Vai, ó, 50 Robux. Isso aí, mais 50 Robux para ele. Ele foi o ganhador, foi o campeão aí de 50 Robux. E galera, não se preocupa se você não ganhou, não fique triste. Que vai ter mais e mais sorteias. Sorteia todo vídeo, é todo vídeo. É todo vídeo, eu quero continuar assim sempre. Então, deixa seu like aí, apoia esse vídeo aí, tá bom? E compartilha, apoia essa ideia aí da Robux todo começo de vídeo, tá bom? Apoia essa ideia. Então já vamos lá, porque eu estou deixando nessa página aqui. Porque eu quero mostrar para vocês passo a passo como é que você faz, tá bom? A gente vai ter que vir em catálogo aqui, né? Pois é, no catálogo que vai ter a primeira forma aqui de conseguir Robux no seu jogo. Mas primeiramente, vamos lá em develop, develop, sei lá como é que chama isso aqui. E vamos criar um jogo. Eu tenho vários jogos aqui de teste, né? Que eu fiz, mas eu vou estar criando um na hora aqui, ó. Create New Game. Vocês podem estar criando aí também, né? Vamos lá. E eu vou escolher isso aqui mesmo, ó. Só para estar mostrando para vocês, ó. Vou apertar aqui em Create Game. Pronto, e vou estar ativando, ó. Clicando aqui para deixar verdinho, né? Para ativar o meu jogo. Isso aqui, estou mostrando isso do começo, galera. Porque ninguém sabe aí, tem muitas pessoas que não sabem criar um jogo. Ó, Jeff Blocks, Place Number. Agora, você que já tem um jogo, né? Você só vai fazer... Você vai pular essa parte aqui que eu estou mostrando. É só para quem não tem um jogo ainda. Entendeu? E depois de criar o jogo, você vai fazer o quê? Está vendo aqui? Story. Story. Você vai clicar aqui em Story. Está aqui. ADD Pass, né? Que é Game Pass. E aqui tem ADD Ger. Antes não tinha isso, né? No Roblox aí, agora tem. Você pode estar apertando aqui, ó. ADD Ger. Que eu vou estar explicando um pouco a respeito disso aqui. Aqui ele vai falar para você que ele explica, mas eu já sei como é que funciona. Tá bom? Você vai vir aqui. Depois de clicar lá no ADD Ger, ele vai mandar você para esses itens. Você sabe o que é Ger, né? São itens aí que tem até habilidades especiais. Entendeu? E funciona sim. E você ganha 10%. Isso mesmo, galera. 10% desse Robux. Se você vende esse item aqui, ó. Do som, que é 500 Robux. Você vai ganhar aí, né? Então, 50 Robux. Que é 10%. Entendeu? Se você conseguir vender um item aqui, ó. De 3 mil. Está vendo? Esse daqui de 3 mil. Você pega aí, né? Uns 300. É isso mesmo? Deixa eu clicar aqui no item. Vamos ver. É 300 mesmo. Que é 10%, né? Então, é 300 sim. Vamos ver aqui se esse aqui também tem como colocar, né? No jogo. Se não tiver como. Eu acho que esse aqui não tem como colocar no jogo que ele é limited, né? Item limited ele pode chegar no momento de acabar. Então, não pode colocar ele. Tem que ser item normal. Vamos pegar essa arrasada aqui de 1.000 Robux. Eu vou estar mostrando para vocês. 1.000 Robux, ó. Esse botão azul que a gente vai apertar para adicionar no jogo. E você ganha aqui, ó. 100 Robux. Está vendo aqui, ó. 100 Robux. É 10%. 10% de 1.000 é 100 Robux. Beleza? Você vai adicionar no jogo. E aqui embaixo, ó. Select Your Game. Você vai escolher o jogo que você quer. E eu vou colocar no novo, né? Que eu fiz agora. Que foi number 19. Então, vamos lá. ADD. Ó. Já adicionei lá no meu jogo. E eu posso estar voltando escolhendo outras coisas também. Para estar colocando lá no meu jogo. Entendeu? E aí, quando as pessoas comprar, galera. Elas já vão entrar no jogo com esse item aí. Beleza? Vamos lá. Até eu mesmo preciso comprar. Para poder estar entrando no jogo com item. Eu não posso entrar com ele de graça, claro, né? Vocês podem pegar item mais caro. Se vocês quiserem, né? Mas vai ser bem difícil das pessoas comprar. Se você colocar o item muito caro. Então, tenta colocar um aí. Que seja num preço bom e razoável aí. Para estar ajudando as pessoas também, né? Porque se não, caro demais. Não tem como. Não tem como. É bom você pegar uns itens que sejam top e barato aqui. Se você quer fazer um jogo de PVP. Tipo, espada. Armas. Tem várias aqui, ó. Tem essa espada aqui vermelha. Você pode estar colocando também ela. Que ela não é limited. Então, você pode colocar ela. Você vai ganhar 50 Robux. Se alguém comprar essa espada no seu jogo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos adicionar. Number 19. E adicionado. Se você já sabe dessas formas aqui. De como ganhar Robux grátis aí no seu jogo. Faz o seguinte. Apenas vai lá e compartilha com quem você puder, beleza? E vou estar ensinando para vocês mais duas formas, galera. Calma aí, calma aí. Que esse vídeo vai ficar completasso, beleza? Vai ter mais duas formas aí de como ganhar Robux com o seu jogo. Então, já assista aí até o final. Como eu falei para vocês, já. Vamos lá. Vou lá em develop de novo. E vou vir aqui no meu jogo, né? Que é o GF Blocks Places Number 19. Vamos lá. Vou configurar aqui. Vou mudar o nome. Vou colocar o nome teste. Alguma coisa assim. Vou colocar alguma coisa assim. Só para eu identificar aqui o jogo, né? Esperar carregar um pouco, né? Porque esse internet aqui é Paraguai. Deixa eu colocar aqui o nome. Teste. Vídeo. Vou colocar assim. Teste vídeo. Tá bom? E vou salvar aqui. Vocês podem ver. Vem aqui em Story, ó. Em Story. Está aqui, ó. A asa, né? Por mil Robux. E está aqui a espada por 500 Robux. Se as pessoas virem aqui no meu jogo, que é esse aqui, ó. Teste vídeo, né? Que é o jogo que eu fiz agora para testar para vocês. E eu coloquei a espada e a asa. E a pessoa virem aqui e clicar em Bui, ó. Eu posso comprar. Eu tenho 911 Robux. Eu posso comprar essa espada. Mas eu não vou comprar, galera. Que eu não vou usar, né? Porque esse jogo é de teste. Esse jogo é vazio. E eu ia estar comprando à toa. Que não tem nada lá dentro do jogo. Entendeu? As pessoas que tem que comprar a sua Game Pass para você ganhar Robux. Se você comprar a sua própria Game Pass. Você, vamos dizer assim. Não vai ganhar nada. Entendeu? Não vai ganhar nada. Eu acho que até ganha. Porque se você comprar o 500 aqui. Eu acho que eles vão dar sim. Ou seus 50 Robux. Eu acho que eles vão dar sim. Mas não compensa. Você gastar 500 Robux para ganhar 50, né? Não compensa. E aqui a Game Pass, galera. Eu vou estar explicando também para vocês. Como é que funciona. Tá bom? A Game Pass. Você precisa de uma imagem, né? Eu vou estar pegando uma imagem aqui. Só para estar colocando mesmo, ó. Vou estar pegando uma imagem qualquer aqui. Que eu ver na frente. Cadê? Vou pegar essa do jogo aqui, ó. De um jogo. Tá? E vou colocar o nome aqui. O nome dela vai ser teste também. Teste. E aqui você pode colocar descrição. E colocar preview. Entendeu? Vocês podem estar mandando. Só que... Esse aqui já dá mais trabalho, galera. Ó. Vou colocar... Explode. Esse aqui já dá mais trabalho. Bem mais trabalho. Tá vendo aqui a Game Pass aqui embaixo, ó? Ó a Game Pass. Vamos lá no jogo, rapidão. Dá muito trabalho. Vocês não tem noção. Porque tem que entrar... Nem tanto trabalho. Se você for bom aí para fazer Game Pass. Você tem que entrar no jogo e fazer script, né? Você tem que fazer... É o seguinte. Você tem que fazer um item dentro do jogo relacionado com essa Game Pass. Vocês estão entendendo? Para quando essa pessoa comprar essa Game Pass, ela obter o item lá dentro do jogo. O item ou benefício, ou seja lá o que for. Se é a DM Commands. Entendeu? Se é um carro. Se é um VIP. Não importa. Entendeu? Mas você tem que saber configurar bem para você não perder. Se você quiser remover, ó. Remover depois aqui. Esse share. Você aperta aqui, ó. Nesse vermelhinho aqui em cima. Tá vendo, ó. Só que no cantinho você já consegue remover. Beleza? Vou totalizando aqui para ver se a Game Pass aparece aqui. É, a Game Pass ainda não apareceu aqui. Eles devem analisar primeiro, né? Para depois estar mandando. Mas eu vou abrir lá rapidão. E tem outra forma também. Que é aqui, ó. Configure displays. Nesse três pontinhos. Depois configura e displays. Vocês vêm aqui em acesso. Tá vendo? Aqui em acesso. Vocês vão clicar aqui, ó. Não tem game em acesso. Vão clicar aqui. Ó, clica. Eles vão pedir para desativar o VIP aqui, né? Tem que desativar o VIP. Aí vocês vêm aqui. Clica aqui de novo. Tá vendo? E o mínimo é 25 Robux. Então eu vou estar colocando por 25 Robux, ó. Turn off. Turn off ali. Pronto. Aqui o jogo ele já está por 25 Robux. Eu não consigo ver com essa conta minha, é claro, né? Mas ele já está custando aí 25 Robux. Vocês estão entendendo? Deixa eu mostrar aqui rapidão que depois eu vou entrar com outra conta minha. Só para mostrar para vocês lá que está correto. Que está totalmente certo, beleza? Vamos lá ver aqui as Game Pass. A Game Pass lá daquele jogo, lá do teste vídeo. Vamos esperar um pouquinho aqui, carregar, né? Que demora um pouco. Aqui, ó. Number 19. Tá aqui a Game Pass. Vamos configurar ela. Configurar essa Game Pass. E vamos vir aqui, ó. Sell. Ó. Sell. X. Item. Ó. Vou colocar para vender para o Robux. E salvar. Beleza? Pronto. Vou só atualizar ali o jogo. Rapidão. E vou estar clicando aqui em Store. Vocês podem ver que está aqui a Game Pass. Ó. Teste. Ó. Teste. Um Robux. Ou Ned. Quer dizer, galera. Quando eu faço um Game Pass. Eu que sou o criador da Game Pass. Eu já posso obter ela. Eu só não posso obter o Ger aqui, né? A asa ou a espada. Porque isso aqui é propriedade do Roblox. O Roblox que criou, então, é deles. Então, eu preciso comprar também. Mas as Game Pass, quando eu faço eu mesmo, entendeu? Já adquiro ela. Porque é minha. Claro, né? Claro, é minha. Então, vamos lá. Rapidão. Vou estar saindo aqui. E essas foram a Transforma, entendeu, galera? Essas foram as três formas. Eu só vou estar entrando aqui em outra conta rapidão. Vamos lá. Vou entrar em outra conta aqui rápido. O ruim é que eu saí lá, né? Do mapa de onde eu estava. Então, vai complicar por demais. Não adicionar e-mail, não. Cadê? Vamos ver se salvou ali. Não salvou. Então, faz o seguinte. Vou estar pesquisando aqui em jogos mesmo. O nome lá. Teste vídeo. Era para mim ter copiado o link antes, né? Mas eu fui burro. Teste. Vídeo. É isso mesmo. Teste vídeo. Vídeo. Vamos ver. Se já vai aparecer aqui, né? Teste vídeo. Cadê Jeff Blocks? Aqui, ó. Teste vídeo. Jeff Blocks. Sorte que eu sabia o nome. Vocês podem ver. Bui. Acesse. For 25 Robux. Com a minha própria conta lá que eu criei, eu não podia ver porque eu podia entrar no jogo de graça, né? Mas quem for entrar vai ter que comprar por 25 Robux e você ganha com isso, tá bom? E aqui em história, você pode ver. Se eu comprar essa Game Pass que custa 1 Robux, eu vou estar ganhando Robux lá na minha conta, entendeu? Mas 1 Robux só eu acho que não ganha, galera. 1 Robux só eu acho que vai para o Roblox. Você tem que colocar um valor maior, beleza? Claro, né? Vocês não vão colocar de graça em que nem eu coloquei 1, porque foi para ir no teste. Você vai colocar sua Game Pass lá, vamos supor, 100, 200 Robux, né? Ou até 50, se você ver que o jogo é... No começo mesmo é bom você colocar um preço baixo. Depois de um tempo você aumenta. Vocês estão vendo que tá tudo aqui, ó. Certinho. Então é isso aí, galera. O vídeo ficou bem completo, né? Porque eu ensinei 3 formas aí pra você de como ganhar Robux de graça aí com o seu jogo. Como ganhar Robux, na verdade, né? Com o seu jogo, beleza? É um pouco de esforço? É um pouco de esforço. Dá um pouco de trabalho? Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Então é isso aí. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Seus amigos aí, sua família. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, né? Falou!